Tô muito branca. Oi vizinha, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje o nosso vídeo é de desafio. Vocês lembram aqui no dia que eu trouxe o desafio pra vocês de mesa posta completa com 100 reais? Pois bem, já estou aqui pronta, de saída, pra fazer a pesquisa de itens para a Tex. Vou colocar uma mesa de 50 reais, gente. No dia do desafio da mesinha com 100 reais, eu perguntei pra vocês se vocês tinham mais alguma ideia e aí eu recebi aqui lá no Instagram pedindo mesinhas de café da manhã com itens barateques, mais especificadamente Duralex. Então hoje eu vou pesquisar os itens Duralex, vou colocar a mesinha posta completa de café da manhã com 50 reais. E então é isso, bora lá procurar esses itens e colocar essa mesinha de café da manhã com 50 reais. Como desafio é só com produtinhos Duralex, eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui é só com prato Duralex. Vou pegar dois pratinhos de sobremesa, vou procurar aqui ainda. Ó, tem isso daqui que é 4,59. Mas aí eu prefiro os lisinhos, que aqui tem também, vou mostrar pra vocês. Eles estão 6,49 e eu acho que fica um item mais neutro, né? Não quer que ele não seja, porque é transparente também, mas enfim, isso é lisinho. Vou pegar dois e dois. Aqui tem esses talheres aqui, ó, de 39,90. Um pacotinho com 4 colheres, 4 garras e 4 papas e 4 colherzinhas sobre mesa. Só que pra nossa mesa, pro nosso desafio, não vai compensar muito, porque é um joguinho em conta, né, pra você usar no dia a dia, mas como eu quero montar uma mesinha pra duas pessoas com menos de 50 reais, então eu acho que compensa mais comprar uns talheres avulso mesmo, sabe? Dois garras, duas facas, enfim, pra colherzinha de sobremesa. Mas compra avulso porque vai sair mais em conta para esse desafio da mesa pra duas pessoas, né? Não, mas tem muitos aqui que compensa, viu, pra o dia a dia. Peças assim, inox, ó, super curinha, pra qualquer mesa, pro dia a dia, enfim. Cheguei aqui na Le Biscuit pra dar uma olhadinha aqui nas canecas, mas eu quero uma mesinha com xícara e pires, né? Eu acho que eu até comentei com vocês já aqui no vídeo. E aí tô vendo aqui, não tem, da Duralex, aquele pires com xícarazinho, sabe, transparente. E tem umas canequinhas aqui, até aqui tá R$7,99, ó, mas não é Duralex. E a mesa vai ser toda Duralex. E também, gente, acho que não vai compensar muito pra mim, porque, enfim, eu quero pires e xícara. Ai, gente, aqui tem uma parte com vários bolzinhos, ó, com vários modelinhos. E aqui, esse daqui tá na promoção, ó, R$7,99. E eu acho muito lindinhos. Essa cor também acho linda. Pra levar fruta, sabe, pra mesa, no café da manhã, pão de queijo também. Encontrei esse faqueiro aqui, Aurora. Aurora, que é aquele tradicionalzinho inox. Gente, maravilhoso, uma peça super coringa. Não vai caber no orçamento do nosso vídeo. E, inclusive, tá nessa promoçãozinha aqui, mas mesmo assim não vai caber, né? Porque ele já é o valor todo do nosso desafio. Mas olha só que achado, gente. 16 peças, então tem 4 colherzinhas de sobremesa, 4 colheres de sopa, garfo e faca. Tá 4 lugares, gente, perfeito. E super encontro, viu? Encontrei aqui esse faqueiro sobremesa, gente. Ele tá R$29,99. Tá um faqueiro... Até que tá um valor bom, né, ó. Serve 4 pessoas. E aí ele é só sobremesa mesmo. Gostei muito do preço, mas não vai dar pra participar do nosso desafio também. Gente, tá tudo muito caro. Não sei como é que vai ser esse desafio aqui. Mas olha só, um machado também, viu? Aqui tem vários faqueiros na Levi's Queen, onde eu tô. Mas eu acho que o ideal mesmo seria naqueles importados. Que, inclusive, o vídeo da mesa de R$100,00... A mesa posta completa com R$100,00. Eu achei os talheres nos importados. Aqui eu acho que eu não vou encontrar, porque o ideal seria comprar avulso, né? As unidades. E aqui não tem. Então eu não sei. Se eu vou ter aquilo importado, provavelmente. Dois mil anos depois. Tive que vir aqui nos importar, gente. Tô vendo aqui já como as coisas aumentaram. Porque quem lembra do último desafio aqui do canal de mesa posta... Eu comprei esse daqui, avulso. Eu acho que foi R$5,00. Não tô me lembrada. Mas aqui eu tava vendo aqui, vem R$6,00 nesse pacotinho. E tá R$52,00. Ou seja, sai a R$8,00 e alguma coisinha a cada um. Gente, como aumentou. Como é que eu vou cumprir esse desafio? Tô aqui, minha gente, procurando os talheres pra mesa agora. Gente, achei esses talheres aqui que eles estão bonitinhos, ó. Eles são bem simples. Redondinho. Aí tem várias cores. As corzinhas também estão bem bonitinhas. E o de mesa tá R$3,50. Eu achei o de sobremesa, né? Que é pro café da manhã, o certo é o de sobremesa. Portanto, eu vou levar. E ainda tá mais em conta, né? Porque é R$2,75 a unidade. Então, eu vou pegar dois garfinhos e duas facas. Eu acho que não tem a colherzinha de café ou de sobremesa também. Eu não vi aqui. Ó, gente. A espatulazinha pra manteiga, geleia. Tem várias cores aqui. Eu tô achando que eu não vou colocar uma mesa com pires e xícara. Vou ver se eu encontro uma canequinha. Só a canequinha mesmo. Porque, gente, quando eu comprei esse piresinho com xícara aqui transparente, na realidade aquele ali, aquele é liso. Era R$6 e alguma coisa, R$5 e alguma coisa. O parzinho, sabe? Da xícara com pires. E agora tá R$10. Então, eu não sei se vai ficar legal pro desafio. E eu quero comprar dois lugares americanos ainda. Então, eu vou lá em cima. Tô aqui nesse importado que tem a parte de baixo. E tem lá em cima. E aí eu vou lá ver se eu encontro um lugar americano. Pra mim ver se dá pra mim comprar xícara com pires. Ou se eu só compro uma canequinha mesmo. E aí a canequinha aqui tem várias, ó. Eu posso colocar só a canequinha mesmo com um pratinho de sobremesa que nós já compramos. Gente, já estou em casa. Coloquei as coisinhas aqui em cima da mesa pra vocês visualizarem melhor. Eu tô inaparecível. Nem sei se essa palavra existe. Não dá pra mim aparecer agora, gente. Esse vídeo eu não comecei a gravar hoje. Já tem uns dias que eu tô tentando gravar ele. Procurando, minha gente. Pense num desafio difícil de ser cumprido nos tempos de hoje, tá? Mas, assim, eu acho que o verdadeiro achado foi esses dois lugarzinhos americanos aqui, ó. Porque eu encontrei essas duas unidadezinhas por R$6,50. Mas também vocês vão ver que ele tá até bem sujinho. Porque eu acho que ele tem uma década aí lá naquela loja. Mas eu consegui encontrar ele. E aí eu gostei até porque... Ele é transparente, meio transparente, né? Meio rendadinho. Tem essas frutinhas. Eu acho que vai super casar com o café da manhã, né? Então é pra gente usar no café da manhã. O transparente também, muito neutro. Então essa mesa da gente não vai brigar. E aí eu fiz o seguinte, gente. Acho que no início... Acho não. No início do vídeo eu mostrei pra vocês. Ó, o pratinho Duralex. Esse daqui de sobremesa. Que foi o primeiro item que eu encontrei. Esse daqui custou R$6,50 a unidade, tá bom? Então aqui R$6,50 e R$6,50. R$13, né? Aí aqui R$6,50 do lugar americano. Mas R$10,00 da xícara com pires. Eu não me lembro se eu mostrei lá na loja pra vocês. Mas foi a mesma lojinha que eu comprei esse lugar americano. Eu achei lá pires e xícara. Não achei menos de R$10,00. Sendo que... Quando eu comprei um joguinho desse daqui transparente pra mim. Foi R$6,00 ou foi R$5,00 e alguma coisa. Se não me falhou a memória. E aí eu não comprei o item em si mesmo. Porque eu já tenho ele aqui em casa. Mas eu fui procurar o valor atualizado pra incluir no desafio, né? Porque eu tinha que ter essa mesa aqui de R$50,00. Ou menos de R$50,00. Então, assim, eu comprei no tempo o parzinho aqui pires com xícara por R$6,00 e alguma coisa. Foi R$5,00 e alguma coisa, tá bom? No atacadão. Que foi pronto. Onde eu comprei, inclusive, o pratinho de sobremesa. Mas lá não tinha mais pires e xícara, né? Não sei se tinha acabado, ia retornar. Mas enfim, eu precisava finalizar o vídeo. E aí, gente, eu rodei aqui. Mas eu encontrei de R$10,00 hoje. Então, pires com xícara. Então, aqui já vai R$20,00, né? A gente vai somar R$10,00 de cada um. E é pra dois lugares, obviamente. Os talheres, gente, eu gostei muito, assim, de tudo que eu encontrei. Desse pratinho aqui, ele é super básico. Sabe? Eu indico demais vocês. Um conjunto branco, como eu já falo aqui direto no canal. Ou transparente. Então, assim, esse eu gostei. O lugarzinho americano também gostei. Eu vou só dar uma lavadinha nele. E aqui também, gente. Ainda assim, de R$10,00, né? Tá, tá. Mas o que eu, assim, comprei mesmo, porque era baratinho, pra ser bem realista com vocês, foi os talheres, gente. É... Comprei desses bem simplesinhos mesmo, pra caber no orçamento. Tá? Eu achei lá de R$3,50 a unidade. Porque, como eu falei pra vocês, tinha que ser assim, né? A unidade. Porque não compensava. Aliás, não iria ser possível incluir no desafio. Eu comprar um conjunto pra seis, quatro lugares, sendo que eu iria colocar uma mesinha aqui de café da manhã pra duas pessoas. Então, assim, eu encontrei esse daqui em outro importado. Eu fui, depois que eu comprei o lugarzinho americano, né? E a mesma loja aqui do valor que eu passei pra vocês, do Pires com xícara. Eu fui em outro importado. Porque lá, tava R$3,50, parece o mais em conta. E aí, já fugia do orçamento. Passava, acho que, uns R$2. Se eu não tivesse outra opção, eu ia, né? Mas, como eu fui em outro e encontrei esses aqui, eu queria ter pego o vermelhinho também. Mas, esse daqui não é bem o vermelho. Não sei como tá aparecendo aí pra vocês. Tá aparecendo mais o melancia. Aliás, ele é mais o melancia, não é bem o vermelho, tá bom? E aí, eu peguei esse daqui mesmo, porque era mais baratinho e ia caber no meu orçamento. O que eu quero com esse vídeo? Mostrar pra vocês que conseguimos, ainda assim, no tempo que estamos, é difícil, é. Mas, conseguimos colocar uma mesa com menos de R$50, com R$50, tá bom? Se a gente quiser colocar uma mesa ali, não temos muitas opções em casa. Mas, vai lá, pega R$50, dá pra ir nos importados. Eu fui aqui nos importados, nesse vídeo, e na Le Biscuit, tá bom? Se aí, na sua cidade, tiver também Le Biscuit, super compensa. Porque sempre tem algumas pecinhas que valem a pena. E é isso, gente. Aqui é a noite já. Então, eu vou lavar esse lugarzinho americano. E eu vou colocar amanhã, já uma mesinha do café da manhã. E vou mostrar pra vocês essa mesinha posta, tá bom? Lembrando, a única coisa que eu não consegui incluir nesse vídeo, foi um guardanapo de tecido. Mas, vai ter aqui um guardanapo descartável, tá bom? Aliás, eu vou ver se eu tenho ali na gaveta. Mas, eu queria dizer pra vocês que um pacotinho com, acho que, mais de R$100,00 ou R$100,00 ou R$50,00, é uns R$3,00, tá bom? Um pacotinho de guardanapo descartável. Então, é isso, gente. Esses daqui foram os itens. Eu vou colocar aqui na tela o total pra vocês, que eu acho que foi R$47,50, se não for a memória. O total de todos os nossos itens, tá bom? Mas, aí, vocês vão já ver a mesa prontinha. E, a gente terminei agora a mesinha. Eu vou mostrar pra vocês a saga pra esse vídeo aqui. Tem dias que eu comecei a gravar ele, mas, enfim, hoje deu certo pra gente finalizar. Inclusive, chegou. Tô até gravando com ela hoje, gente. Quem acompanha aqui sabe da nossa... Oh, meu Deus. Sabe do nosso tripé ambulante aqui, né? Que é a mala preta. Mas, olha só, gente, chegou. No próximo vídeo, eu mostro melhor pra vocês. E é isso. Então, finalizei aqui, minha gente, a mesinha. Olha como ficou a coisa mais fofinha. Como eu falei pra vocês, a única coisa que eu não... Que eu queria ter comprado o outro foi o talher. Mas, gente, o lugar americano tá lindo. Olha só, que lindo, neutro. Casa com qualquer roupa de mesa que você colocar. Talher, qualquer guardanapo. Porque ele é uma peça muito neutra. Gente, transparente branco, não me canso de falar. E olha só, gente. Pratinho, como eu falei pra vocês, R$6,49, né? R$6,50. E o conjuntinho, R$10. Então, vale super a pena, gente, ter um item desse no armário. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, como eu coloquei a mesinha, né? Esses itens aqui não tá incluso no desafio. É mesmo o lugar americano, talher, pires com xícara e pratinho de sobremesa, tá? Pra duas pessoas. Mas, aqui, gente, vocês vão colocar a mesa do café da manhã com o que vocês têm em casa mesmo. Uma travessinha pra trazer alguma coisa. Um bolzinho pra trazer um morro mexido, um pão. Enfim, coloquei aqui esse ovinho com queijo, pão. E esse bolinho aqui que Salmo fez ontem à noite de chocolate. Cortei uns pedacinhos e coloquei aqui. Aí, eu coloquei só minha garrafa térmica mesmo. Tá vendo só? Todo mundo tem uma garrafinha em casa. Aí, traz pra mesa, coloquei a aguinha quente. E aí, coloquei o açúcar e o leite aqui, pra gente fazer um leite. Porque, se eu for tomar café, eu vou fazer na cafeteira, que vai ser bem mais prático. E coloquei aqui esse... Ah, Ju, que só pra dar um tchanzinho mesmo, né? Só pra dar um enfeite, gente. Mas, se você não tiver, não tem problema nenhum. Traz mais as coisas pro centro da mesa. Enfim. Então, ficou assim a mesinha. Eu gostei muito. Só faltou mesmo nesse nosso desafio. O guardanapo de tecido. Mas, foi impossível, gente. Vocês viram aí a minha luta. A minha saga pra encontrar algumas pecinhas legais. Pra mostrar pra vocês aqui nessa mesa do café da manhã. Espero muito que vocês tenham gostado deste resultado, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do resultado da mesinha. Dos itens. Deixem aqui nos comentários qual foi o item que você mais gostou. Que você achou mais em conta. Que valeu mais a pena. Pra gente interagir e conversar bastante aqui nos comentários. Falou demais de fazer este tipo de vídeo. Então, já deixa aqui também nos comentários um próximo desafio pra gente estar tentando, né? Nos dias de hoje. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti